Olá, muito bom dia para você meu irmão e minha irmã. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. Se neste momento você se encontra numa situação difícil e se as portas estão trancadas para você, é hora de clamar com fé e entregar os teus caminhos ao Senhor para que Ele resolva as suas necessidades. Pense agora no seu problema, aquele que perturba a tua mente e coloque no altar de Deus e confia. Confia, amada, que o Senhor vai entrar com providência na sua vida. Confia, amado, que o Senhor é Deus e Ele é contigo. Então fique à vontade para colocar os seus pedidos de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por eles. Curta e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos para abençoar mais vidas. E vamos profetizar para Deus para realizar as nossas bênçãos. Senhor, derruma a tua fartura e prosperidade em minha vida, em nome de Jesus. Repita com fé e entregue para Deus. Hoje é quarta-feira, dia 28 de julho de 2021, e vamos falar com Deus. Pai, amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por todas as bênçãos recebidas e para te pedir pela tua prosperidade e abundância em nossas vidas. Pai querido, vem agora com o teu poder sobre as nossas vidas e mostra que o Senhor é o Deus o Deus da provisão, o Deus da fatura e que deseja que os teus filhos usufruam nesta vida de toda a tua abundância. Ensina-nos com as tuas palavras, meu Pai, e nos mostra as tuas verdades e nos faça conhecer a tua justiça. Tira, Pai querido, tudo aquilo que está atrapalhando as tuas promessas de se cumprirem em nós. Afasta, meu Deus, os inimigos que querem nos destruir, elimina as setas e dados inflamados do mal. Corta os laços de morte, quebra as correntes que nos prendem, desfaz as amarras que limitam o nosso crescimento e destrói com toda a maldição hereditária ou lançada sobre nós. Repreende, Senhor, os assaltos, acidentes, balas perdidas e todo o mal que esteja ao nosso redor. Tira, meu Deus, todas as pedras e espinhos do nosso caminho. Destrói, Senhor, com as muralhas que se levantam contra nós. Derruba o gigante e nos salva de todo o mal. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti. Para que entre na vida desta pessoa que me acompanha em oração. E traga a tua providência e a tua provisão. Acreditamos em ti, Pai querido, de toda nossa alma e coração. E desejamos ser abençoados com tudo que provém de ti. Prepara, Senhor, o teu banquete para nós. Para que os nossos inimigos possam contemplar a tua glória. Através da nossa grande vitória. Venha com a tua unção sobre nós, meu Pai. E transborda o teu cálice. Para encher a nossa casa com a tua abundância. Traga a tua luz, Senhor. E leva embora todas as trevas do nosso caminho. Desfaz, meu Deus, com todo o laço do inimigo. Que esteja impedindo o nosso sucesso profissional e financeiro. Abra, meu Deus, todas as portas que estão trancadas. E libera todos os caminhos que estão fechados pelas forças do mal. Traga o emprego de carteira assinada para quem está desempregado. Traga novos negócios, Senhor, para ela crescer e prosperar. Multiplica os teus frutos, meu Deus, e abençoa a tua colheita. Pai querido, nós vivemos pela tua força e pelo poder do teu Espírito Santo. Que nos conduz para os teus caminhos de fartura e de sucesso. Abastece a nossa mesa, meu Deus, traga a tua provisão para o nosso lar. E derrama a tua fartura em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 2, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos nos banhar na chuva dos teus ensinamentos. Desejamos, Senhor, receber o teu conhecimento como o valho que desce dos céus. Como chuva fina que cai sobre o pasto novo. E como garoa que molha as plantas. Queremos, meu Deus, sentir o derramar da tua sabedoria em nossas vidas. E saciar a nossa sede de ti, em tua fonte inesgotável de águas vivas. Venha sobre nós, Pai amado, e nos leva aos teus rios de águas profundas. Ajuda-nos a sempre confiar no teu poder. Tira agora, meu Pai, com toda a opressão maligna, que nos impede de desfrutar da tua glória. E de todas as tuas promessas guardadas para nós. Entra na nossa casa, Senhor, e abençoe o nosso lar. Toca nos nossos filhos e restaura os relacionamentos em crise. Reestrutura os casamentos em dificuldades. E traga a tua paz e a tua união. Fortalece os nossos caminhos, meu Deus. E abre todas as portas para um emprego de carteira assinada. E para um trabalho que traga o nosso sustento. Queima, Senhor, todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Desfaz, meu Deus, com toda a maldição e inveja que lançaram sobre nós. Acaba, Senhor, com os inimigos cruéis e violentos. E extermina com toda a obra do maligno na nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu creio, meu Deus, que a tua vitória já está chegando na vida desta pessoa que ora comigo. O inimigo está tentando te destruir, Senhor, mas é ele quem vai sair derrotado. Satanás deseja te envergonhar, mas não vai conseguir. Pois é ele que vai sair humilhado e derrotado pelo teu poder. Porque o Senhor está neste momento derramando toda a tua chuva de bênçãos sobre você e sobre sua família. O inimigo está tentando te fazer cair, mas terá que contemplar a tua vitória no banquete que Deus preparou para você. Agradeça a Deus, amado. Glorifique ao Senhor, minha amada. Que as bênçãos de Deus estão sobre você. Deus é contigo e a sua presença vai te acompanhar durante todo este dia. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. Amém.